Muito bem-vindos. Hoje o assunto é legal, a gente vai falar de protocolos, protocolos de comunicação RS-422, RS-232 e vamos instalar 5 câmeras IP. Aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações que o conteúdo vai começar. Os protocolos seriais. Nós temos dois aqui, RS-232 e RS-422. Por que então eu usaria um protocolo serial? Eventualmente, para conectar essa câmera com outras câmeras em serial. Imaginando aí que você tem aí uma Marshall CV-550 ou alguma outra que entenda o protocolo RS-422 ou RS-232, você pode colocar essa câmera IP junto. O RS-422 também é uma interface, ele é melhor que o RS-232, ele chega a uma metragem maior e você pode fazer com cabinhos de rede. Então é muito, muito mais interessante. No manual da câmera mostra exatamente o diagrama, como que você vai ligar, que fiozinho liga a cada fiozinho. Mas é importante que você entenda isso aqui. Essas quatro conexões, a primeira é RX, a recepção, RX+, RX- e a transmissão, TX+, TX-. Então da controladora para a câmera fica algo parecido com isso aqui, onde o verde é o terra e usamos aqui TX e RX para mandar. Agora que nós já vimos que é um protocolo, a gente vai analisar o hardware desta câmera aqui. Vamos mostrar para que servem estas conexões e partir para a instalação das cinco câmeras. Vamos lá, vejamos as conexões da C1. Aqui eu tenho, amarelinho aqui no azul, a chavinha de seleção de tipo de vídeo. Então assim, tipo, aqui o B é 5994, ela vai até 60P. No manual mostra estas chavinhas o que significa e também via software as configurações podem ser alteradas. Aqui, ó, as conexões RS-232 de entrada e saída. Aqui a 422, se você for ligar de forma analógica em 422 ou 232, usamos estas conexões aqui. Aqui, isso é muito legal, eu tenho uma entrada de áudio, uma entrada de line-in. Aqui é uma saída de vídeo 720x480, uma saída 3G SDI e uma saída HDMI, elas funcionam simultaneamente. Aqui uma USB, esta USB é para conectar dispositivos de gravação. E aqui a nossa interface Ethernet, a nossa interface de rede. A entrada de alimentação e a chavinha de liga e desliga. Essas são as conexões físicas da câmera. A ideia aqui é passar muito conteúdo para vocês, certo? Vamos rever como é que faz a instalação de 5 câmeras. Lá na aula 1 a gente mostrou num roteador, né? Aqui eu vou mostrar sem roteador, com um simples computador. Simplesmente o cabinho de rede no laptop aqui e colocar na câmera. Eu vou aqui nas configurações de rede internet, Ethernet, configurações do adaptador, propriedades de IPv4 e propriedades novamente, tá? E aqui 255, 255, 2550, não precisa nem pôr gateway. Vamos aqui no web browser. Aqui é admin, admin. Loguinho, prontinho, ó. Tô aqui, vamos em configurações. Em configurações, eu venho aqui em Ethernet de 5.163, eu vou passar para 5.165. Pode colocar o gateway 5.1. Outra coisa importante é lembrar de entrar aqui em System Configure, System Attributes e trocar o número da câmera. Você vai trocar o device name da câmera, da câmera 2. Salvei, lembrando que quando salva, restartar. O mesmo procedimento eu vou fazer para a câmera 3, que ela vai ser 5.167, para 4, 5.169 e para 5, 5.171. Aí, nós vamos ligar todo mundo no roteador. Eu vou usar aqui um TP-Link, um hub TP-Link. Então, colocar todas as 5 câmeras nesse hub, mais a mesa de controle nesse hub. Ligou todo mundo? Vamos ver os comandos da mesinha para você finalizar essa instalação. Vou dar um search e ele vai procurar todos os dispositivos conectados a ele. Aqui eu tenho 5 câmeras conectadas. Só trocando o número. 163, 165, 167, 169 e assim por diante. Você encontrou aqui a sua câmera, você vai dar um Enter. Usuário e User é Admin, Admin igual ao roteador. Através das teclas aqui, ADN, GHI, Admin, mais uma vez Admin. Entra, tá? O número da câmera, você vai colocar, no seu caso, a câmera 1. Entra, tá? E dá um Enquire. A tela já vai ligar aqui o CAN 1. E você vai repetir este mesmo procedimento para todas as câmeras. E vamos ver como que elas ficaram. Agora nós vamos ver uma aplicação prática desse setup. Nós vamos fazer um podcast com 3 PTZs e para isso eu convidei o Márcio Lindbergh, que ele é o gerente de locação. Então nós vamos falar da aplicação prática desse setup, como que faz a locação dessas PTZs, quais os cuidados e o que que rola numa locação e o que que você pode esperar da utilização prática de uma PTZ. Vamos lá. A gente vai falar um pouco mais sobre PTZs, a parte técnica que está por trás, o cuidado. Para isso, eu trouxe aqui o Márcio Lindbergh, o gerente do departamento de locações. O podcast geralmente é, posso dizer assim, que é uma imagem dura, né? É corte seco. Então a PTZ, ela deu realmente, deu um up, né? É difícil não encontrar uma melhor forma, né? De como não usar PTZ. Porém, os cuidados. Por exemplo, Márcio, você já viu alguém nesse tempo todo tirar uma PTZ da caixa ou carregar a PTZ do modo correto? Não. As pessoas pegam a PTZ pela alça. Jamais. Não façam isso. Jamais. Não façam isso porque você vai danificar o seu equipamento, vai trazer ruído para o mecanismo, que a ideia da PTZ é não ter ruído. Se possível, ser silenciosa. Exatamente. Então acaba vindo um ruído. E isso, para quem já comprou a PTZ, se você for ver dentro da caixa, ela já tem toda uma estrutura de isopor, tem todo um cuidado. Aí a pessoa vai e tira pela alça. A maioria delas, elas tem HDMI e tem SDI. E eu montei um setup na aula passada em HDMI. Porém, as câmeras estavam paradinhas. Estavam fixas. Absolutamente paradinhas fixas do jeito que elas estão aqui. Vai recomendar, às vezes, o cliente que manda, que ele pede. Exato. Já teve situação que ele quis ligar essas câmeras em HDMI e você não deixou, não alugou? Eu não deixo de alugar, mas eu questiono como que ele vai fazer e o que ele vai fazer. Se você vai trabalhar com a câmera fixa, que foi o que você falou, ninguém vai ficar mexendo na câmera. Resumidamente, não vai estar no tripé. Ela não está no tripé? Gostei. Vamos lá, vamos trabalhar com a HDMI, não vamos deixar a galera ficar passando para lá. E uma coisa, agora até por curiosidade, né? Eu já vi uma situação que você falou para o cliente. Você, pelo que está vendo, não precisa alocar a controladora. Aí você fatalmente, acho que indicou o V-Mix junto. Como é que você fez? Não quero controladora, você não precisa de controladora. Leva só a câmera. Hoje eu tenho essa informação, Marcos, que eu aprendi no campo, inclusive. E eu fiquei espantado, porque o cliente falou para mim, eu quero só as câmeras. Aí eu falei, como assim você quer só as câmeras? Negolando o V-Mix dele, no Wirecast dele. Aí ele, eu vou trabalhar com o V-Mix. Aí eu falei, que legal. Aí eu falei assim, eu posso ir lá ver? Aí eu fui lá ver e realmente, ele colocou as câmeras e controlou pelo V-Mix. Mas tem um contraponto aí. Se você for trabalhar com imagens fixas, corta para câmera 2, câmera 3. Se tiver roteirizado. Se tiver tudo roteirizadinho, beleza, o V-Mix vai de boa. Agora, se você quer detalhar a sua imagem, vale a pena. Eu vou mostrar como é que faz o controle do V-Mix. Como que essas câmeras aqui podem ser controladas pelo V-Mix. Muita gente não sabe, porque eu também não sabia. No dia a dia, as câmeras aqui, para mim era assim, PDZ e controladora. Não a forma de trabalhar sem. E quando eu vi no campo lá, eu falei assim, que interessante. Eu tenho certeza que essa informação aí, muita gente não sabe. É, hoje a nossa câmera 2 ali, aliás, todas elas. A nossa câmera 2 que está ali, ela, tudo bem, estamos com a controladora, mas ela é uma câmera que é fixa aqui na nossa sala, o V-Mix controla totalmente. Porém, a gente precisa ter os takes pré-determinados. Para clicar, não adianta ficar criando na hora ali, que aí o controle não é tão preciso. Exatamente. Você vai ficar... Aí você já tem que partir para a controladora mesmo. Agora, com essa dica aí do V-Mix, mais uma vez, eu fiz questão de fazer esse Sigma Expert com o Março, porque para fechar essa nossa série de PTZ, são os cuidados, é a prática. Por exemplo, vamos até falar sobre essa especificamente. O acesso ao menu dela é muito fácil, etc. Muita gente liga perguntando como que flipa a imagem, né? E eu vou mostrar como que flipa a imagem, que até é uma dúvida frequente, né? Quando faz a locação, como que eu flipo a imagem, né? Então, se for dessas camerinhas aqui, que eu sei que o Março gosta bastante dela, se for uma C1, você simplesmente vira, ela já tem um sensor que ela flipa automaticamente. Isso é bem bacana, isso é bem legal. Mostra aí, Marcos, como é que faz? Eu vou mostrar aqui, ó. Vou levar o microfone para cá e vou mostrar na prática, né? Ó, estou pegando pela base, hein? Estou pegando pela base. Olha o detalhe que faz a diferença. A base. Vamos virar para cá, ó. Tá? Espero que esteja vendo mais isso aí. Sim. Beleza? Perfeita imagem. Vou voltar para o ponto aqui onde ela estava e aqui. Muito bem. Então, lembrando, né? Pegar pela base. Aliás, vale uma dica também, né? Não vou nem deixar ele fazer a propaganda dele, que ele não veio aqui. Na verdade, não é propaganda. Mas, às vezes... Eu quero falar sobre esse vídeo mentirinho. Eu já passo para você. Às vezes, o cliente quer testar um setup antes de fazer a compra para saber se é mesmo aquilo que ele quer, compensa, às vezes... Isso. Para decidir a compra, na verdade, né? Uma diária, às vezes, um evento prático, né? E aí pode falar com mais. Fazemos um preço diferenciado para quem tiver esse interesse. Ah, isso eu não ia nem saber. Isso é bem legal. Tem várias situações assim. Não só a PTZ, como outros equipamentos, mas ele vem aqui, a gente mostra pelo equipamento, fala, leva aí, testa lá, faz o seu evento e depois você entra no processo de compra. Aliás, quem está usando mais, só para a gente finalizar, mas quem está usando mais isso aqui hoje? É a igreja? É... Disparado, disparado, disparado a igreja. É, eu vejo muito. Muitos cultos, inclusive, eu estou indo viajar agora. Exatamente nesse processo. Eles querem comprar, né? Vieram conhecer o equipamento, só que nós oferecemos a locação por um custo com os seus descontos, que ele vai finalizar essa compra. Então, eu vou para lá, nesse fim de semana aí. Eles vão testar, vão ver lá no setup deles como é que vai ser e tal. Já tem uma base. Inclusive, você me ajudou a atender eles. E vai dar super certo. Então, quem estiver afim dessa situação e quiser conhecer, temos esse processo aqui na Sigma locação com a gente aí. Beleza? Então, esse foi mais um Sigma Experts. Obrigado, Márcio. Vai pedir para a galera seguir? Como é que é? Ter o sininho? Siga no canal? Como é que é? Eu não sei fazer isso não. É para mim a novidade, Marcão. Se inscreve no canal e o sininho é interessante. E lembrando que toda quinta-feira temos Sigma Experts. Toda quinta-feira. Até lá. Tchau. Até a próxima. Muito bem. Esse foi mais um episódio do nosso Sigma Experts. Se você gosta de conteúdo, se inscreva no canal e ative notificações. Nos próximos episódios, nós vamos analisar pontos principais que você precisa saber antes de montar o seu setup de streaming. Fica ligado.